O Brasil estava numa campanha de propaganda de trazerem imigrantes europeus para o Brasil. Eles vieram porque souberam a notícia boa do Brasil que aqui tinha lugares e espaço para eles se colocarem. O meu pai veio com 7 anos para o Brasil junto com os pais dele. Nós fizemos de navio 34 dias com 3 crianças pequenas. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. Então, na verdade, era uma viagem que precisava muita coragem para ser feita. Uma produção da TV e Juiz, no TV Repórter.